Bom, Pepe, mais um gol decisivo, mais um gol que valeu três pontos e uma característica que a gente neutralizar nos últimos tempos é essa tranquilidade na frente do goleiro. Como é que acontece isso? O que pensou naquela hora ali de frente para o goleiro do Palmeiras na última bola do jogo? Olha, a gente trabalhando, o professor Renato fala para a gente ter tranquilidade dentro da área, fala que o desespero é sempre do adversário. Então eu procuro aproveitar ao máximo as dicas dele, do Júlio, o Paulo, o Breno e o Felipe também, me passam bastante dicas dos goleiros que a gente vai enfrentar. Isso eu acho que é fundamental também para mim poder chegar ali na hora, ter a tranquilidade para poder ajudar meus companheiros fazendo gols. Está chegando o final do ano, faltam quatro jogos para acabar, mas já pensando em 2020, joga numa posição que o teu concorrente de posição, se não é o melhor do país, é um deles, joga na Seleção Brasileira. Como é que tem como jogar Everton e Pepe juntos? Olha, o Everton é um cara fora de série, né? Como você disse, para mim ele é o melhor atacante aqui do futebol brasileiro. E ter ele no grupo é algo fundamental para mim e para os outros garotos que estão subindo, para poder pegar um pouco de experiência, poder ver ele no treino, nos jogos, para poder aperfeiçoar as nossas características e poder fazer o nosso melhor. E sobre jogar junto é com o Renato, né? A gente procura treinar cada vez mais forte, firme, para poder aproveitar as oportunidades. E quando eu venho tendo as oportunidades, acho que venho fazendo bons jogos e podendo aproveitar. Mas tem como, por exemplo, terei que jogar em outra posição, jogar pelo lado direito, jogar pelo meio, ou Everton, de repente, também? Tem como? Tu acha que tem como casar essas duas características de vocês no mesmo time? Como poderia casar? Olha, acho que sim, né? A gente é jogador de velocidade, a gente procura agredir bastante fazendo facão, agredir a linha defensiva deles. Acho que pode ter sim essa possibilidade, mas a gente deixa para o Renato, né? Porque a gente procura dar o nosso melhor aqui para ajudar nossos companheiros e tenho certeza que ele está jogando, está dando conta do recado. Esse é o teu objetivo para o ano que vem? Até porque, bom, sempre se fala que o Everton pode sair a qualquer momento, né? Que ele desperta interesse de um monte de time europeu, principalmente. Mas o teu objetivo para o ano que vem é esse, é te firmar como titular no Grêmio, aumentar até esses números que a gente sabe, teus, que são muito bons? Olha, sem dúvida, né? A gente sabe que todo jogador quer estar jogando, quer estar de titular. Mas a gente tem um grupo muito forte, muito qualificado. Então, a gente sabe que quem for começar as partidas, quem for entrar no decorrer dela, a gente é... Nossos companheiros vão dar o melhor de si, assim, também para mim. Acho que eu venho procurando aproveitar as oportunidades, venho fazendo uma temporada muito boa e espero no ano que vem poder melhorar cada vez mais. Nos últimos cinco anos, mais ou menos, o Grêmio se notabilizou por formar muitos volantes bons, esses volantes que eles chamam de construtores, né? Que tem o passe, enfim, que saem para o jogo. E também pelos extremos, pelos jogadores de ponta. Pedro Rocha, Everton, TT, que nem chegou a jogar no profissional e já foi embora. E agora tu... Teve algum segredo especial, algum tratamento especial já na categoria de base para formar esses jogadores? Coisas que tu aprendeu na categoria de base? Que o Grêmio, por exemplo, como o Renato disse, não precisa nem gastar o dinheirinho dele nessa posição, porque tem na base esses jogadores? Ah, sem dúvida, né? A base ali do clube é uma base muito forte, vem espelhando cada vez mais o time profissional do Grêmio, né? Então, acho que vem colhendo bons frutos a equipe profissional, a gente, quando a gente sobe, a gente tem total apoio de todos os companheiros, todos os... Como você disse, o Everton tem me ajudado bastante, eu, o Ferreirinha, que está subindo agora também, o Guia Azevedo. Então, são caras que a gente procura ajudar ao máximo, né? Para poder vir dar esse retorno, assim como a gente vem se dedicando e podendo dar o melhor de nós nos jogos. Bastia alguma coisa especial que se fazia na base desse tipo de... Porque vocês todos têm característica parecida, de alta velocidade, mas também de conclusão, são todos jogadores que fizeram gols, gols importantes. O Pedro Rocha, não precisa dizer, o Everton, não precisa dizer, agora tu também nessa fase? Olha, a gente, como eu disse, né? A gente procura espelhar lá, a base vem fazendo o mesmo trabalho que o profissional vem fazendo, então, acho que as características são parecidas, então, e vem dando certo, né? Vem colhendo bons frutos, acho que, sem dúvida, tem muitos garotos ainda que vão subir e vão nos ajudar cada vez mais. Acho que isso pode ajudar, de repente, também para o futuro, porque quase todo jogador brasileiro, quando ele se destaca aqui, ele acaba indo para a Europa em algum momento. Tu também pensa nisso, imagino? Olha, sem dúvida, né? Mas o meu objetivo maior aqui é continuar aqui, ajudar meus companheiros, poder trazer títulos para toda a torcida e deixar, quem sabe, meu nome na história do clube. Então, acho que esse é o meu maior objetivo aqui hoje e espero poder, cada vez mais, estar evoluindo e poder ajudar meus companheiros. E é o teu retorno, o teu reencontro com a Arena da Baixada, que o teu último, não foi o teu momento de melhor, vamos dizer assim, mas que depois disso a vida seguiu e tu continuou entrando nos jogos, fazendo gols decisivos, participando. Como é que vai ser esse reencontro agora com a volta por cima? Olha, aquela noite foi uma noite que eu procuro esquecer, né? Se não foi a pior, foi uma das piores noites que eu tive aqui na minha carreira profissional. Mas eu tive total apoio de todos os meus companheiros, da comissão técnica, todos que têm me ajudado bastante. Acho que isso aí foi fundamental para mim, poder continuar fazendo o que eu vinha fazendo, poder evoluir cada vez mais e poder vir dando conta do recado e poder ajudar meus companheiros dentro de campo. Vai ter muito disso ainda, né, Pepe? Vai ter muita volta por cima para dar, vai ter muita noite ruim, vai ter muita noite boa também, né? É muito novo ainda. É, a gente sabe que o futebol é de momento, né? Tem dias que vai dar tudo errado, mas também tem dias que vai dar tudo certo. Então eu espero manter a cabeça boa para poder continuar aproveitando as oportunidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho